Alô, Bikningos! Hoje a gente veio abrir uma pilha gigante de caixas, acho que dá pra ver aqui que a gente tem uma pilha gigante e uma pilha filhinha por aqui. Então vamos começar a abrir logo porque tem muitas coisas. Foi um surto, tá? Esse mês foi um grande surto, a gente vai conversar sobre isso. Essas últimas semanas, essas caixas a gente tem promoção da Americanas de livros... Americanas do Marino de livros de R$5,99, saudão da Amazon, recebidos... Tem muita coisa, então vamos começar porque senão a gente vai ficar 80 dias aqui. Estamos num lugar hoje diferente que é a lateral da minha cama porque eu gravei um vídeo aqui esses dias, gravei um takezinho pra um vlog, eu gostei, achei bonito e... sei lá... tô cansada de sentar na cadeira um pouco. Eu vou começar com uma caixinha da Amazon aqui. Enfim, como eu disse, rolou um saudão do cliente na Amazon bem recentemente e foi uma coisa meio do nada, assim, eles fizeram isso. O saudão, se eu não me engano, ele acontecia em... que mês que era? Acho que era outubro ou setembro, eles resolveram adiantar. E aí, eu acho que eu comprei só coisa na sessão de importados. Ó, eu comprei esse aqui da Sarah Adams, que é Pratic Makes Perfect. Foi uma promoção de importados que era aquela promoção leve dois, pague um, sabe? Então, eu tentei procurar livros que eram mais ou menos do mesmo preço. Eu vou procurar aqui quanto eu paguei pra falar pra vocês. Como era uma promoção de leve dois, pague um, meio que você pega o preço do menor e não paga o menor, sabe? Mas eles dividem o preço. Eu comprei esse e um outro livro capa dura e aí... Esse aqui, tipo, os dois livros... Esse aqui era 87 e o outro era 80, então quer dizer que eu paguei 87 e em dois livros vai dar 40 e poucos. Acho que não dá pra entender, né? Enfim, então, meio que eu paguei esse aqui e o outro saiu de graça. Que a gente tem que achar ele. Que não é esse. Esse aqui foi outro da promo de importados. Esse aqui foi bem baratinho. Como a Amazon mandou tudo separado, eu não vou conseguir achar. Tipo, a hora que a gente achar, eu faço os combinhos pra vocês. Esse aqui chama Cover Story e eu comprei... E eu comprei esse livro aqui, eu nunca nem ouvi falar desse livro, tá? Eu comprei ele únicamente porque tinha um livro da minha wishlist que tava nessa... Porque eram várias listas, não era só uma lista de ofertas. Tinha, tipo, sei lá, umas seis listas diferentes. E aí você não conseguia comprar, tipo, um de uma lista e o outro da outra lista. Tinha que ser da mesma lista. E aí tinha um livro da minha lista, que a hora que a gente abrir ele eu falo qual é. Que ele, tipo, eu queria muito esse livro. Eu vi ele na minha viagem do ano passado, eu coloquei ele na minha wishlist por conta disso. Ele sempre era, tipo, muito caro. E ele abaixou pra 37 reais e eu falei, vou comprar. E aí eu vi que ele tava na promoção. E eu rodei essa lista procurando alguma coisa que fosse mais ou menos o mesmo preço, né? Que fosse ali na faixa dos 30, 40 reais. Pra poder comprar pra pegar um segundo livro de graça. E eu não achava nada que era nesse preço. Tudo tava muito caro já. Aí eu acabei encontrando esse aqui que também era 37 reais. Eu falei, ah, quer saber? Vai sair de graça mesmo? Eu já vou pagar 37 no outro, então eu levo esse aqui de graça. Nunca ouvi falar, tá? Mas é esse aqui. Cover Store de Suzane Righetti. Não tem a menor ideia do que se trata. Vou tentar abrir todos da Amazon antes. Já que a gente tá falando de Amazon. Esse aqui tá tudo meio misturado também, né? Mais um sorriso. Ah, eu comprei o livro em português. Como eu disse, rolou essa promoção muito louca dos barindas americanas de R$5,99. Do nada, eles fizeram uma seleção de livros de R$5,99. Eu comprei várias coisas, a gente já vai ver sobre isso. Tinha algumas coisas que o Fred tava bem caro, enfim. E aí a Amazon gosta de competir, né? E aí eles colocaram, a Amazon colocaram alguns livros por R$5,99. E aí o único que eu comprei nessa promoção de R$5,99 da Amazon foi A Estrangeira. Gente, eu vi alguém falando desse livro já. Desde que ele lançou, acho que ele lançou no ano passado. Eu vi uma pessoa comentando sobre esse livro e depois nunca vi mais nada. E eu acho essa capa muito curiosa. Ele é da Todavia, Todavia é uma editora que é um pouco mais salgada. E aí por R$5,99, gente, até injeção na testa. Então, até se fosse um livro ruim, eu comprei ele por R$5,99 porque eu sou consumista. Ai, gente, R$5,99. Vocês me perdoem, não tem como eu perder essa oportunidade, né? E aí tem uma caixona da Amazon aqui embaixo que eu tô vendo como eu vou pegar ela. Calma, a gente vai se fazer a pilha. Eu acho que eu não comprei nada no saldão que não tenha sido importado. Eu realmente acho que a promoção de importados foi a melhor nesse saldão. Eu comprei um aspirador pra minha nova casa. Pra quem não sabe, eu vou mudar. Eu quero fazer diário de mudança e tudo mais pra vocês. Me contem se vocês gostam dessa ideia, porque eu não sei se é o vídeo que vocês vão assistir, mas enfim. E aí eu só aproveitei pra comprar importados. E é muito engraçado, porque faz uns vídeos, uns vídeos atrás, eu falei eu nunca mais vou comprar livro importado, porque eu tenho um problema que é todo livro que eu compro importado dá um mês e ele lança em português. Aqui eles mandaram três livros, tá? Eu comprei Kingdom of the Feared, que é o terceiro livro de Kingdom of the Wicked, que é essa série aqui. Essa série tá sendo publicada pela Dark Side. E eu lembro que eu comprei o primeiro e o segundo há muito tempo atrás, naquelas promoções de Leve 3, Pague 2, que tinha antigamente. E aí esse aqui nunca tinha lançado, na época da promoção eu nunca tinha conseguido comprar e agora eu posso ler minha trilogia em paz, porque eu tenho muito medo de começar uma trilogia em inglês e aí eu amar, e aí eu tenho que pagar tipo 200 reais no livro, sabe? Então eu só começo quando eu tô em toda essa série. E aí esse aqui foi o que eu comprei junto com esse aqui. Esse aqui era 80 reais, esse aqui era 87, então esse aqui acabou... Saiu 40 reais, mais ou menos, um pouquinho mais cada um. E esse aqui é capa dura, gente, ó. Capa dura, chiquérrimo. E aí esse aqui foi o combinho que eu comprei, foi esses dois juntos, né? Que eram mais ou menos a mesma faixa de preço. E aí, o outro livro que eu falei que tava na minha wishlist, que eu queria muito comprar, que tava saindo por 30 e poucos reais, foi esse aqui. The Odyssey... A Odisseia. Nunca vi ninguém falar desse livro, tá? Eu estava em Washington no ano passado. Eu fui em várias livrarias lá, que tinham perto do meu Airbnb. Eu tava num bairro bem tipo residencial, assim, mas tinha muita livraria. E aí eu vi esse livro nas... Eu fui em umas três livrarias em Washington e eu vi esse livro nas três livrarias. E eu fiquei muito curiosa. Depois eu vi no Canadá também. Não valia a pena eu comprar nos Estados Unidos, porque, por exemplo, ele custa 27 dólares nos Estados Unidos. Gente, nunca que vai ser 37 reais, sabe? Então eu botei na minha wishlist, deixei lá. Ele não tinha nem estoque da Amazon, ele sempre tava fora de estoque. Por acaso ele entrou em estoque. Por acaso ele ficou 37 reais no livro capa dura, 37 reais. E na promoção de importados. Então eu aproveitei, ele é assim, ó. Nossa, que cor linda. Aqui é verdinho. E ele é super curtinho também. E eu sou bastante curiosa. E aí esse aqui foi o que eu comprei com esse aqui. Os dois estavam 37 reais. Eu acho que esse aqui era tipo 37,80 e esse aqui era tipo 37,20. Então meio que um saiu de graça mesmo, porque esse aqui eu ia comprar de qualquer jeito. E aí, gente, o soldão ele foi meio doidinho também. Porque logo que o soldão começou, saiu os cupons de... Saiu as promoções, né, de importados e tal. Aí eu tava olhando e aí comentaram o nosso grupo Telegram. Inclusive, se você não tá, entra no nosso grupo Telegram que eu posto todas as ofertas. Não só em grandes eventos, mas também em dias normais, assim. E aí uma menina falou... Lud, pelo amor de Deus, tá rolando cupons 50% importados e o Hotel Magnifique tá lá. E eu tinha tentado comprar o Hotel Magnifique numa outra promoção, que ele ficou bem barato também. Eu não tinha conseguido. E aí eu consegui comprar. Eu consegui comprar, tipo, umas 10... O soldão começou umas 9. Eu comprei, tipo, umas 10h45, mais ou menos. E aí, tipo, às 11 horas, esse cupom de 50% parou de funcionar. Foi muito doido, porque, tipo assim, eu comprei, eu divulguei. E aí as pessoas compraram também e, tipo, acabou o cupom. E aí eu comprei o Hotel Magnifique por R$33,00 capa dura. Vocês tão acreditando nisso? Nem eu. Esse livro ele vai lançar no Brasil. Eu já sabia disso. Mas, tipo, gente, por R$33,00 um capa dura, eu prefiro comprar o capa dura em inglês do que em português, né. Eu não sei quando ele vai lançar, era pra ter lançado já. E ele é assim, preto. Aqui é dourado, aqui é prateado. Enfim, eu tô bem sensato animada. Ele vai vir pela Galera Record, se eu não me engano. E eu vi muitas coisas boas sobre esse livro. E eu adoro essa capa. E, tipo, a gente paga R$33,00 num livro importado, é minha alegria. Num livro importado, capa dura. Tipo, esse aqui foi R$37,00 a capa comum. E esse aqui foi R$33,00. Enfim, ele foi num cupom de 50%, igual eu falei pra vocês. Só que esse cupom, ele durou uma hora, no máximo. Porque depois eu fui tentar, esse cupom tava toda hora bugado. Teve outras coisas que estavam olhando pro cupom. E aí, tipo assim, cada hora que eu atualizava, tinha um livro a mais ou um livro a menos. Ele tava todo bugado. E depois cheiraram do ar e nunca mais voltaram com o cupom. O que foi uma coisa triste, mas eu consegui aproveitar. Chegou uma caixinha aqui, gente, da Planeta. A caixinha tava numa caixa maior, mas eu já tirei. E eu já tenho um adesivo aqui do que é. Que é o livro novo da Nath, Fada de Saturno. Que é, não direi que é amor, eu adorei essa caixa. Eu vou com certeza guardar, porque eu adoro guardar caixa. E veio uma velhinha, gente. Olha que coisa linda. Vocês acham mesmo que eu vou usar isso aqui? Óbvio que não. Eu vou guardar e nunca usar. Ela tem um cheiro muito bom, que eu não sei identificar o que é. E aí, é o livro novo da Nath. Olha que capa mais linda, não direi que é amor. Uma comédia romântica feita para aqueles que conversam com o universo e interpretam os seus sinais. Parabéns, Nath, pelo lançamento. Também vieram cards. E aqui também tem uma coisinha escrita. E aí também veio uma cartinha. Eu amei. Muito obrigada, Nath. Já estou super animada pra ler. Muito obrigada, Planeta, também. E também da Planeta, gente, chegou a Axioma da Cora. Eu estava muito animada pra esse aqui, porque eu amo a Cora. A gente se tornou amigas. E eu já li todos os livros dela, menos Axioma. Eu não tinha lido Axioma ainda. Eu tenho até o e-book da outra versão, porque pra quem não sabe, ela lançou primeiro no Kindle Limited. Uma versão menor. E aí a Planeta falou, ai, vamos lançar uma versão maior. E aí ela reescreveu a história numa versão maior. E aqui estamos com uma capa nova. Eu adoro essa capa. Eu já tinha visto há um tempinho. E eu sei que tem a ver com atletas nas Olimpíadas. Eu achei muito legal. Veio uma cartinha também. E veio um pôster autografado de Cora. Olha que lindo. Muito obrigada, Cora. Ai, estou muito feliz. Eu já vi esse livro aqui nas livrarias perto de casa. Eu fiquei bem feliz por ela. Porque eu acho que é muito... Eu acho que é um salto muito grande, né? Pro autor que, por exemplo, a Cora. Ela sempre publicou no Kindle. E agora ela vê os livros dela na livraria, sabe? Eu acho que deve ser uma coisa muito especial. Sei lá. Eu tenho essa sensação de que é uma coisa muito especial. Chegaram caixinhas da Intrínseca. A gente vai abrir já, então. Já que estamos abrindo livros de editora. Ah, meu Deus. Olha o que chegou aqui. Muito aguardado. Inclusive, esse aqui foi um dos que eu comprei em inglês. Há um tempo atrás. Tipo, sei lá. Três meses atrás e lançou em português. Mas é tudo bem. Que é Nós Dois Sozinhos no Ether. E tipo assim, o livro em inglês parece ser tão maior do que esse aqui. Eu não sei o que acontece. A diagramação do livro em inglês também é a letra tamanho carenta, né? Esse livro aqui é da mesma autora de A Sociedade de Atlas, que eu não vi, mas eu quero ler. E muita gente, já vi muita gente falando bem desse livro, mas principalmente a Andy. Ela idolatra esse livro. Eu fiquei bastante animada pra ler também. E ele não é muito grande, então dá pra ler bem rapidinho. E aí veio um card. E tá escrito, será que você consegue amar meu cérebro mesmo quando ele é pequeno, quando é cruel e quando é violento? Eu tenho medo, porque eu tenho a impressão de que esse livro ou você ama ou você odeia, sabe? Não vai ter muito meio termo. Então, tipo assim, eu acho que ou eu vou amar e dilatrar favorito, ou eu vou achar, tipo... Sabe? Eu acho que não dá pra, tipo, ficar no meio termo com esse livro. Então, isso me preocupa um pouco. Outra caixinha da Intrínseca, que chegou por aqui. Esse aqui eu confesso que é um muito aguardado por mim mesma e eu queria começar a ler agora. Só que a gente tá... Hoje é terça-feira da Bienal. Uma semana antes da Bienal, então, tipo, não acho que eu vou conseguir ler nada, sabe? Mas enfim, temos aqui o Upgrade de Blake Crouch. Eu quero muito tentar ver o Blake Crouch na Bienal. Eu acho que quando vocês estiverem vendo esse vídeo, talvez eu já tenha visto o Blake Crouch ou não. Então, pode ser que eu seja muito feliz ou muito triste. Mas o Blake Crouch é o ator de Matéria Escura e Recursão. Eu amo Matéria Escura, é meu favorito dele. E esse aqui é o novo livro de ficção científica dele. Eu tenho um pé atrás com ficção científica, porque eu sempre acho que eu vou ser burra pra ficção científica. Só que eu acho que a ficção científica dele é uma ficção científica que, até pra pessoas que não são muito acostumadas a ler ficção científica, não são muito inteligentes, conseguem ler e entender normal, sabe? Então, eu tô muito animada pra ler esse aqui. E também veio um card, que diz assim, Não temos um problema de inteligência. Temos um problema de compaixão. Isso, mais do que qualquer outra coisa, está nos levando à extinção. Se eu não me engano, esse livro dele, ele vai pra uma parte um pouco mais biológica, tipo, DNA e tudo mais. Eu acho. Eu vi alguém comentando, acho que eu vi a Roberta falando sobre isso. Que vai pra essa parte um pouco mais biológica do que física mesmo, sabe? Porque Matéria Escura é uma coisa bem da física. Física, Matéria Física. Isso aqui eu acho que vai um pouco mais pra biologia. E talvez eu goste mais, porque pra quem não sabe, eu sou bióloga. Temos uma caixona de americanas ou do Submarino aqui, eu não tenho certeza. Rolou essa promoção do Submarino, que foi... eles colocaram uma lista de livros por R$5,99. E, gente, é óbvio que eu não ia deixar de aproveitar. E, assim, isso me deixou bem chateada, porque... O frete pra minha casa sempre foi R$4,99. A vida inteira, tipo, se eu tivesse comprasse 5 livros na mesma compra, iria ser só R$4,99. Nunca teve esse problema. Inclusive, essa promoção, ela entrou no ar, tipo, umas 8h e meia, 9h. E um pouco antes deles anunciarem a promoção, das pessoas começarem a achar os livros, o meu frete estava R$4,99. E aí, quando começou os livros de R$5,99, o meu frete foi pra R$35,00 e acumulativo. Então, se eu comprasse 5 livros, eu ia ter que pagar 5 fretes mesmo sem dar a mesma compra. Eu fiquei muito chateada, porque, tipo, assim, eles claramente fizeram isso pra ganhar dinheiro, porque, como há 10 minutos atrás o frete estava R$4,99 e depois passou a ser R$35,00, eu fiquei muito triste, porque tinha muito livro que eu queria. E tava valendo muito a pena, eu consegui comprar algumas coisas que estavam com frete grátis. Eu não entendi qual que é a lógica, porque tinha coisa que o frete estava R$50,00, tinha coisa que estava com frete grátis. E eu tive uma compra cancelada, o que eu também fiquei muito chateada, porque como eles vendem uma coisa que eles vão cancelar depois, sabe? A minha compra que eu tive cancelada foi o box de Duna, eu tô brigando com eles até agora, porque, tipo, eu quero o meu pedido, mas eu consegui aproveitar outras coisas e, enfim, vamos lá. O primeiro surto foi isso aqui, que eu comprei na pura impulsividade, tá, gente? Isso aqui, eu não tenho nem motivo pra falar porque eu comprei isso aqui, foi realmente porque estava R$6,00, porque não tem outra razão. E é o box importado, eu nem sabia que o submarino vinha de importado, de divergente. A minha bateria tá acabando, eu já voltamos, pera. Voltamos, tive que trocar a bateria da câmera, então se vocês estiverem num lugar diferente, é porque eu tive que trocar a bateria da câmera. Enfim, continuando, eu comprei o box de divergente em inglês. Eu nem sabia que o submarino vendia importados, mas aparentemente eles vendem alguns, e isso aqui estava por R$6,00, gente. Todos esses livros em inglês, capa dura, por R$6,00. Vocês acham mesmo que eu ia perder essa oportunidade? Tipo assim, ele veio bem sujo, parece que tiraram ele do lixão, mas tudo bem, porque a hora que eles ficarem na missa, a gente vai ficar tudo sujo também, porque eu nunca vi uma casa pegar tanto pó quanto a minha. E assim, eu li divergente há anos atrás, tipo, sei lá, 2011, 2012, quando lançou. E eu era uma febre, eu era doente por causa de divergente, eu amei. Aí chegou em convergente, que é a Legend, e foi tudo por água abaixo, né? Gente, olha que belo. Foi R$6,00! Vocês têm ideia do que é pagar R$6,00 em um box de importados? Isso é, tipo, o box tá meio amassado, tá? Tá meio zoado, mas pode ser que eu até jogue fora o box pra eu colocar na minha estante, porque eu organizo por cor. Como esse box tá judiado, pode ser que ele também vá pro lixo. Eu vou tirar um pulo pra gente ver, né? Porque a gente já tá aqui mesmo. A gente tem o primeiro, que é Divergent, que é divergente, em capa dura. Ai, gente, olha que coisa linda! Nossa, isso aqui me traz memórias, porque quando eu era doente por conta de divergente, eu lembro que eu li Divergente em um dia, é gigantesco, eu lembro que eu li Divergente em um dia, eu fiquei implorando pra minha mãe, por favor, me leva no shopping pra comprar o próximo livro, porque ela não deixou eu comprar os dois de uma vez. E aí, eu li Insurgente, tinha acabado de lançar Insurgente, eu li Insurgente, fiquei obcecada, e aí tive que ficar esperando um tempão pra ler Convergente. Eu lembro que eles estavam no Canadá quando o Convergente lançou. Esse aqui tem a arvorinha. Eu lembro que eu tava no Canadá quando o Convergente lançou. E aí, como eu tinha li dos primeiros em português, eu queria continuar indo em português, porque eu tinha medo de, tipo, não entender, sabe? Alguns termos que foram traduzidos. E aí, eu lembro que eu achei uma tradução de fã no Twitter, e eu li Convergente naquelas traduções bem meia boca, porque naquela época eles não faziam muita... Tipo assim, a editora... Ah, era a Roku, né? Que é a Roku que traduz aqui esse livro no Brasil. Eles não faziam muita tradução simultânea, sabe? Essa aqui é a Lady Ant, que é Convergente. Nossa, me deu vontade de assistir os filmes. Eu adoro os filmes. O filme do 1 é meu favorito. E aí, depois, é igual a série, né? Igual vai decaindo. E aí, esse aqui é o 4, que é um... É, tipo, um extra, assim. Você não precisa ler ele pra você entender a série, mas ele é um extra. E aí, me irrita muito, porque, tipo, o final dessa série... Eu tenho sensações conflitantes com essa série, porque, tipo, eu acho um final interessante pra um livro de fantasia, porque é um final que, normalmente, nenhuma autora escolhe ir por esse caminho. Eu não vou dar spoiler aqui, mas, tipo assim... Ah, tem um pôster também. É um caminho que ninguém nunca escolhe ir. Então, por isso que acho que todo mundo odiou. E aí, ao mesmo tempo que ele me irrita, eu fico, tipo... Hum, uma fã inteligente, sabe? Mas, enfim... Eu tenho sentimentos conflituosos com o Divergente, porque eu acho o primeiro livro muito bom. Não é nem por conta do final, só. É, tipo, os plot twists mesmo. Eu acho o primeiro livro muito bom. E aí, o segundo, eu acho ok. E aí, convergente pra mim, não só por conta do plot twist do final, mas conta de tudo, assim, sabe? Eu acho que, sei lá, merecia muito mais. Só que eu também... A morte... Tem uma morte nessa série. Uma morte muito importante. A morte, eu tenho sentimentos conflituantes, porque eu gosto e odeio ao mesmo tempo. Mas a motivação de tudo me incomoda um pouco, sabe? Eu acho meio... Continuando. Aqui tem... Esse aqui, eu tenho certeza que eu comprei na Americanas, porque eu lembro. Acho que foi o único que eu comprei na Americanas. Mas não sei se vocês sabem, mas o Submarino é da Americanas, e o estoque do Submarino é o mesmo da Americanas. Então, tipo, os mesmos preços normalmente que vão estar na Americanas vão estar na Submarino. Então, os de R$5,99 tava tanto no Submarino quanto na Americanas. Eu tava dando prioridade pra comprar no Submarino, porque eu tinha vários vale-compras lá. Meu Deus, olha o tamanho disso! Gente, isso aqui foi outra compra impulsiva. Eu não sabia que isso aqui era tão grande. Eu preciso abrir. Eu comprei essa edição de Alice no País das Maravilhas, mas isso aqui foi pensado, porque como eu falei pra vocês, eu vou me mudar. E aí, a gente vai ter um... Tipo, um escritório onde eu vou colocar os meus livros. E eles vão ficar fechadinhos lá no escritório. E aí, eu queria ter, tipo, livros de decoração, sabe? E no resto da casa. Livros que, tipo assim, eu não vou ler. Mas isso aí é pra decoração mesmo. Livros bonitos. E aí, a hora que eu vi esse aqui, eu falei, cara, eu tenho que comprar esse livro por R$6,00. Pra deixar, tipo, na sala de decoração. Que é essa edição pesadíssima de Alice no País das Maravilhas. Gente, olha que coisa nóis! Foi R$6,00! Vocês não têm ideia do que isso aqui é R$6,00. E eu amo Alice. Que prazer! O meu sonho é ontem eu fazer uma edição de Alice pra eu poder comprar. Porque eu tenho certeza que eles vão arrasar na edição de Alice. E aí, tem Alice nos País das Maravilhas. E outras histórias. E aí, eu quero, tipo, sei lá, deixar na sala, na televisão. Televisão que eu não tenho, inclusive. Mas, enfim, deixar de decoração mesmo. Porque essa edição é maravilhosa. Olha isso aqui. E até onde eu vi, ela é ilustrada. E ela é pesada pra cacete, tá? Ai, gente, que coisa mais linda. Deixa eu ver se ela tem ilustração dentro. Eu adoro o barulhinho que faz livro que tem pintura. Dá pra ouvir? Vou deixar bem perto do microfone. Faz um barulhinho muito... Ó, aqui é uma ilustração da Alice Através do Espelho. E aí, tem outros contos do Leo Carys que eu não conheço. Eu só conheço realmente a Alice. E a Alice Através do Espelho, eu não conheço outros. Mas, enfim, agora deu vontade de reler a Alice. As partes de Alice são ilustradas. As dos outros, não. Mas as de Alice estão. Ai, que bonitinho. Enfim, gente, foi R$6,00. Isso aqui foi uma ótima compra, eu acho. Mesmo que for pra pôr de peso de porta, R$6,00 é muito barato, né? E tem mais uma do Submarino aqui. Deixa eu pegar. E aí, a gente já acaba com os do Sub. Tem dois pacotes aqui, na real. Não tem a menor ideia do que seja. Porque eu fui tanto nesse impulso do R$5,99, que eu só fui comprando, entendeu? Eu falei, ah... Eu até agora não superei que eles cancelaram o meu box de Duna. Muito triste, gente. Mas, eu comprei um livro de Duna, que eu acho que é esse aqui. Eu comprei Messias de Duna, que se eu não me engano é o segundo livro. Porque eu tinha comprado esse aqui antes. Aí, depois eu achei o box. Aí, eu falei, vou comprar o box também. Aí, eu fiquei pensando, porque eu já tenho o Duna. Aí, eu fiquei pensando, mas o que eu vou fazer com o box de dois livros? Tipo, o único que eu já tenho é um que eu acabei de comprar. Aí, eu pensei, posso dar os outros pra minha amiga. Porque é por R$6,00. Mas, aí, eles cancelaram o box. Ainda bem que eu não cancelei esse aqui. Esse aqui é o segundo. Messias de Duna também foi R$6,00. E esse aqui, vocês vão... Acho que talvez vocês vão rir de mim. Porque é um não-ficção. E, normalmente, os leitores, né? A gente julga não-ficção. Mas, esse aqui é um... Acho que um dos poucos não-ficção que eu tenho vontade de ler. É uma leitura que eu quero fazer, tipo, com calma. Sabe? Aquela coisa mais... Não devorar. Que é As Cinco Linguagens do Amor. Eu adoro esse tipo de coisa. Eu adoro... Quando eu entendi qual é a minha linguagem, eu acho que tudo fez muito sentido. E entendi qual é a linguagem que eu espero das pessoas, sabe? Então, eu tenho vontade de ler esse livro pra ver se eu consigo me identificar em mais situações. E também conseguir me relacionar melhor com as pessoas. Não só com o meu par romântico, mas com amigos e tal. Eu acho interessante a gente entender mais sobre isso da gente. E aí, foi R$6,00, então. E aí, agora, gente, eu acho que a gente só tem recebidos. Então, vamos lá. Aqui a gente tem um pacote da Arqueiro. Vocês não tem ideia da bagunça que tá aqui. Nossa, eu tô entendendo essa caixa não. Tem dois livros aqui no pacote da Arqueiro. A gente tem Estrelas em Suas Veias, que é a continuação de Castelo em Seus Ossos, que eu ainda não li, mas que eu vou ler. Eu tava esperando esse aqui chegar pra eu poder ler. É uma trilogia, se eu não me engano. Outra trilogia ainda não foi lançada nenhuma fora, mas eu espero que a Arqueiro não demore pra trazer. Eu vi a Kabuki falando do primeiro livro, falando que era, tipo, muito bom, maravilhoso, não sei o quê, não sei o quê. E aí, eu falei, preciso ler. E eles também me vieram um novo da Ellie Hazelwood, que é Amor Teoricamente. Ah, estava muito animada pra esse aqui, porque eu adoro a Ellie. E assim, gente, eu sei que romance é tudo igual. Todos romances são guais, então não me importa. Às vezes eu quero ler uma coisinha, tipo, óbvio. Temos aqui uma caixinha de Dona Companhia das Letras. Faz um tempão que eles não me enviam nada. Estava com saudades, inclusive. Não tenho a menor ideia do que tem aqui dentro. Nossa, é o livro capa dura e o Mecobag, aparentemente. O Arqueiro do Paulo Coelho. Ai, gente, eu amo o Paulo Coelho. Gente, isso aqui é muito... Olha que é do tamanho da minha mão. Então, eu já li o Alquimista do Paulo Coelho. Foi tudo na minha vida. Inclusive, eu tenho tatuado aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver. Mas eu tenho o Mactube tatuado aqui por conta do Alquimista. E eu tô vendo muita gente esses dias falando sobre o Alquimista nas buquedas. Eu não entendi o que rolou, sabe? Por que as pessoas estão falando de Alquimista agora, em 2023? Mas é um livro muito bom, que eu amo. Então, eles mandaram o Arqueiro, que é esse mini livro do Paulo Coelho. E veio também... Ai, que é isso? Veio uma plaquinha, ó. Dá pra ver que é durinha. Então, é isso assim. Um Arqueiro que segue o caminho do Arco. Não precisa de Arco, nem de Flecha, nem de Alvo. E veio uma Eco Bag. Nossa, que cor linda. Aqui tem o Arqueiro, que é a capa do livro. E aqui tem uma frase que tá escrito. O Arco é a vida, a Flecha é o intento. O Alvo é o objetivo ao ser alcançado. Paulo Coelho. Ai, eu já quero ler, porque o Alquimista mudou a minha vida, assim, em mil maneiras. Sério. É muito doido. Mudou muito a minha vida. Minha mãe sempre falava, você tem que ler o Alquimista, você vai amar. E aí, eu nunca lia. E aí, quando eu lia, eu li em um dia, assim, eu devorei numa sentada. Lembro se eu tinha... Eu tava num cursinho. Foi uma... Uma terça-feira, uma teiraula. Do cursinho pra ficar lendo. E a minha edição é bem antiga. Inclusive, eu quero comprar aquela edição nova. É muito bom. Então, eu já quero ler esse aqui. Foi o único livro do Paulo Coelho que eu li. Eu tenho outro aqui em casa também, que é o do Rio... Do Rio Pietra... Piedra, sei lá. Nas margens do Rio, eu sentei e chorei lá, mas eu não li ainda. Mas eu irei ler. A gente tem um mini pacotinho da Record. Tipo, é muito fininho. Eu tô até curiosa pra saber o que que tem aqui. Porque, tipo, parece que não tem nada de tão levinho que tá. É mais um volume de Fence. Esse aqui é o volume 4. Que eu acho que é o que eu não li ainda. Rivais. E é um quadrinho, ó. Não sei se você já deve ter visto por aqui, se vocês acompanham o livro da Luz. É um livrinho... É um quadrinho de garotos que lutam esgrima. E aí tem esse garoto que ele quer, tipo, ser o melhor da esgrima. E aí ele tá no internato, numa escola que é só pra esgrima. Enfim, é legal. Mas ele... Como vocês podem ver, ele é tão fininho que... Eu sempre falo isso. Eu acho que eu tenho que ler uns... Uns 20 desse pra eu conseguir chegar numa conclusão. Sabe? Porque, tipo... Não acontece... Demora muito... Não que demora muito pra acontecer. O negócio tem 100 páginas. Então, em 100 páginas não acontece muita coisa. Sabe? Então... Eu não sei. Eu não tenho muita opinião formada sobre ele, não. Eu acho legal. Tipo, quero continuar lendo. Mas sei lá. Não sei explicar. Temos aqui uma caixinha de Alta Books. No caso da Alta Novel. Eu tô curiosa pra ver o que eles me mandaram esse mês. Porque... Ha! Eles têm lançamentos muito bons. Inclusive, eu quero ler... Prazeres Violentes em setembro. Vamos ver... Prazeres Violentes não. Finais Violentes, que é a continuação. Vamos ver se eu consigo. Veio uma caixinha, como sempre. E eles me mandaram... Me mandaram... A Filha da Deusa da Lua. Que eu estou doida pra ler esse livro. Eu quase comprei ele em inglês. Várias vezes. Gente, ele é gordinho, tá? Ele tem... 488 páginas. Tipo, ele é... Mas a diagramação parece ser bem tranquila, ó. Eu gosto de diagramação da Alta. Eu acho que... A diagramação é bem tranquila. Esse livro, ele ficou muito famoso no BookTok gringo. Falando que é uma fantasia super legal. E... Enfim, eu tô bastante curiosa pra ler. Ele teve uma pequena polêmica quando ele lançou aqui, porque ele era se lançado com outra capa. O pessoal não gostou, reclamou muito. E a editora resolveu voltar atrás e publicar com a capa. Eu gostei daquela capa que diziam publicar, mas eu acho essa aqui mais bonita também, olhando agora, sabe? E eu tô animada pra ler. Vamos ver quando essa leitura vai acontecer. Mas estou animada. Vai vir aí. A gente me cobrem, tá? E agora a gente tem três caixinhas da tag. Não sei muito o que rolou. A tag manda umas caixas aqui, de vez em quando, sem muito sentido. E aqui a gente tem uma da tag Curadoria, porque a Curadoria é azul e a inédita é laranja. E é do mês de setembro já. O livro da tag Curadoria do Setembro. Nossa, que capa bonita. Oração para desaparecer. A Curadoria é uma edição em capa dura. Gente, olha a luva, que linda. Nossa, aqui é vermelho. E aí vem um livrinho. Vem sempre um livrinho contando um pouco mais da edição. Enfim, eu não sou muito da tag Curadoria, porque eu acho que é uma coisa muito cult pra minha pessoa. Eu sou mais da farofada mesmo, então, tipo, a inéditos é sempre a que eu costumo gostar. Não consigo guardar. Aí. E o brinde do mês foi isso aqui, ó. É tipo um livro e aí quando você abre tem um café. Nossa, minha mãe vai amar isso aqui. Torra, clara, suave, notas frutadas. É um café solúvel em pó. Cultivado com respeito. E aí que tem o modo de preparo. E, ó, ele vem nessa caixinha tão bonitinha. E aí a gente tem a Inéditos de Setembro também, eu acho. Que veio outro desse café. Ó, nessa caixa. Gente, isso aqui é um livro. Você tá entendendo? E, ó, é a mesma coisa. É o mesmo café. É dessa edição, desse modelo novo nesse café gold. Eu não tomo café, gente. Então, eu não entendo nada disso. Então, me perdoem. Eu não gosto. A gente queria muito gostar de café. Porque todo mundo gosta, né? Eu gosto de gostar do café que vocês gostam, mas... O livro de Setembro, da Inéditos, é As Montanhas que Cantam. Olha essa luva aqui bonita. O livro, aparentemente, não foi comprado por ninguém no Brasil. Essa é a revistinha. E essa revistinha, gente, ela conta um pouco mais da história. Tem uma entrevista com o autor e tal. E essa é a capa do livro. Bem belo. Bem bonito. E aí, gente, chegou hoje. Outra caixinha da tag. Eu não entendi. Não entendi muito o que rolou, entendeu? Porque eu acho que é de novo a Inéditos de Setembro. E aí, não sei. É. Mas veio uma coisa que a outra não veio. Comemoramos o aniversário, eu e a tag. E aí veio outra caixa de café. O mesmo café, ó. E aí veio As Montanhas que Cantam. Eu vou ver se eu consigo levar pra Bienal. Pra dar pra vocês de presente. É o mesmo livro que eu acabei de mostrar. Vem um marcador também. Eu não mostrei uma cardona ou outra, né? E aí veio, eu acho que é aquela medalhinha quando comemora um ano, sabe? De tag. Um ano de tag. Feliz um ano. É uma caixinha. Tá escrito assim, ó. Feliz um ano de tag. Ai, que bonitinho. Ai, que gracinha. Eu tenho que entender como que... Ó, veio uma moedinha da Clarice Lispector. Eu acho que a cada ano você ganha uma nova. E como que faz isso aqui, hein? Eu sei que tem um jeito que você coloca isso aqui pra... Será que é assim? Gente, que negócio difícil. Meu Deus. Não, não tá com cara de que é assim, não. Gente, alguém que tem isso aqui, me ensina a montar depois, por favor. Porque veio um negócio, veio isso aqui e veio a moeda. Eu sei que é um negócio que você deixa ela... Tipo, a amostra, sabe? E aí eu já vou deixar na minha casa nova, né? Óbvio. Mas eu não sei como que deixa a amostra. Então eu vou deixar guardada e depois que vocês souberem, por favor, me ensinem. Porque eu não tenho a menor ideia de como faz isso. Agora eu não consigo nem fechar a caixa. Ai, que coisa boa. E é isso, Booking Migos. Chegamos ao fim de mais um unboxing. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ficou bem maior do que eu imaginava que fosse ficar. Enfim, tivemos muitas coisas. Eu não sei se vão conseguir ver, mas eu já vou mostrar a pilha de livros pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada por assistirem. Se vocês quiserem comprar qualquer um desses livros, não esqueçam de usar os links do canal. E eu também vou deixar os links aqui embaixo. Se vocês quiserem assinar a tag, tanto a tag Nantes como a tag Curadora. E a gente também tem um link que tem cupom, enfim, dá desconto pra vocês. Aproveitem, porque todo mês chega um livrinho novo na sua casa. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Eu vejo vocês no próximo. Um super beijo.